E ora boas pessoal, daqui fala o Ultimate e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente ao canal. Pois é pessoal, hoje vim falar aqui de uma coisa que muita gente me pergunta porque é que eu não jogo e outras pessoas me questionam o que é que é. Eu vou explicar primeiro o que é que é e depois vou explicar porque é que eu não jogo. Porque basicamente eu sou um bocado nubo a jogar CS, um bocado é favor, não é? E vocês já sabem disso. Mas pronto, muita gente diz-me em Ultimate o que é que jogas sempre competitivo e não jogas Faceit. E é isso que vamos estar aqui a responder neste vídeo e vou explicar também o que é Faceit e vou-vos dar conselhos quando vocês devem jogar ou não devem jogar, mas vocês é que sabem, não é? Como já sabem sempre os conselhos que eu dou, podem sempre ficar depois também ao vosso critério, aceitá-los ou não, ou fazer o que eu digo ou não fazer o que eu digo, porque isto aqui também não é nenhuma regra, não é nada imperativo. Tem interação aqui um bocadinho no princípio do vídeo, já sabem, para agradecer o feedback que vocês têm dado e para relembrar mais uma vez que nós temos livestreams todos os dias às 17h no YouTube, portanto habituem-se a passar cá, que o tio Ultimate agradece e é sempre fixe ter pessoal a passar nos nossos vídeos. Mas pronto, nos nossos vídeos não, na nossa live stream, no live stream tipo porque está para interagir muito melhor, vocês dizem boas, eu digo boas, quer dizer, não se põe a imaginar o Ultimate, se estes dias boas e não me disseste boas a mim. Acontece também. E estava sempre tirou o sucesso que não acontecia. Também constipado, também peço desculpa pela minha voz. Mas pronto, vamos lá começar. Faceit, como vocês estão aí a ver agora neste momento, não é que irá. É um site que aparentemente é totalmente normal, mas não é. E simplesmente serve para vocês fazerem jogos de CSGO. Pois é, ouviram bem, jogos de CSGO, não brinquem. Jogos de CSGO a nível tipo, entre aspas, competitivo. Existem ligas no Faceit e vocês podem jogar aqui como se fossem competitivos. O que é que muda daqui para competitivo? Vocês perguntam. Ultimate, se isso é merda, é a mesma coisa, competitivo, o que é que vai ser diferente do competitivo do CS normal? Muita coisa pessoal, muita coisa mesmo. Sendo que a principal é que, primeiro, vocês não têm só um jogo, vocês têm muitos jogos. Se vocês jogarem World of Tanks ou Dota neste momento já podem. League of Legends, Smite e Team Fortress estão em privado, mas provavelmente também vai dar no futuro para jogar. E a coisa melhor é que os servidores são muito melhores, mas muito fucking melhores. Eu acho, não quero estar aqui a meter as mãos no fogo, mas eu tenho quase certeza que os servidores do Faceit são de 128 tics. Que é muito melhor, pessoal, é muito melhor mesmo. Não tem comparação alguma. Os próprios players jogam na Faceit Pro League, que é uma liga restrita de Faceit. Que acho que, não sei se vocês conseguem chegar lá, não faço ideia. Se sim, não faço ideia, se não. Vocês podem jogar sozinhos. Vem aqui, matchmaking, play. E pronto, vocês fazem X jogos e têm também um ranked. Eu não sei quantos é que vocês têm de fazer. Acho que são tipo 3, 4, não sei. Têm de fazer 3 ou 4 jogos, escolhem também a região. Não se esqueçam, pessoal, que isto tem uma região americana, é uma região europeia. Escolham uma europeia para não serem tipo... Que puta de lego do caralho! Como vocês veem aqui, eu joguei com Ruba Nation, com aqui em Mijanguna. Já joguei aqui Faceit. Vocês criam uma parte com os vossos amigos. Primeiro te joram amigos, depois criam uma parte. Dão um invite quando eles estão online. E quando podem aceitar quando não estão dentro de um jogo assim. Eles aceitam. E depois vocês, quando estiverem numa parte, fazem play a game. E isso vai ser play as a part. E blá blá blá. Vocês escolhem lá uma das ligas para que querem jogar. Clicam e facilmente vão jogar aquilo. Vão ter uma experiência melhor de jogo aqui do que no matchmaking original. Sem dúvida alguma. O negativo é que vocês não ficam vistos pela comunidade. Estão a perceber? Enquanto imaginem, vocês forem global, pessoal tipo... Oh my god, é global! Oh sim, pá, é o melhor do mundo! Dá-me a tua camisola e que... Cenas e fica com uma espécie de uma admiração. Entrais-vos, porque vocês jogam Tottil. Aqui na Faceit, só a comunidade da Faceit é que vos vai dar props, por assim dizer. Dizendo, nah, foda-se, esse gajo joga mesmo. Estão a perceber? Enquanto lá, enquanto vocês subirem nos rancos dos competitivos normais. Vão ficar lá com aquela badge atisita. E o pessoal vai tudo dizer. Wow, és o melhor do mundo! É basicamente isso, pessoal. Este vídeo aqui provavelmente vai ser mais pequeno. Vocês vão dizer, what the fuck ultimate? Um vídeo a falar da Faceit e ainda por cima me desfazes a puta da cabeça com essa merda que ninguém quer saber. E ainda me fazes um vídeo de 4 minutos. Pá, merecias que fosses tomar no verdadeiro olho do cu? Não, manos, obrigado. Calculo que não gosto disso. Nem não experimentei. Mas também prezo para que isso não aconteça, não é? Pronto, é basicamente isso, pessoal. Digam-me aí a vossa opinião se vocês preferem jogar Faceit. Se jogam Faceit todos os dias, digam-me isso aí nos comentários que eu quero saber quando o pessoal que me segue gosta de Faceit. Também quero saber outra coisa. Deixem sugestões e muitas sugestões e vão bardear mesmo os comentários do vídeo com sugestões para próximos, não é? Porque sabem que isto é muito a furir. Agora um gajo já vai ter 2 vídeos por dia, 2 livestreams. O tempo é escasso para ter ideias. E eu já sou uma mente brilhante do caralho. Portanto, assim ainda fica pior, não é? Mas é basicamente isso. Agora sim, vamos despedir aqui. Pessoal, quero-vos agradecer mais uma vez super, 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 super pelo vosso apoio. Vocês têm sido excepcionais para mim, pessoal. Têm-me dado a oportunidade para vos mostrar que vale a pena, caralho. Já sabem. Vamos partilhar o canal. Sigarras 100k, pessoal. Já sabem, eu quero mesmo 100k. Se eu conseguisse ter 100k no verão, eu ia ficar mesmo feliz porque é uma luta que um gajo está aí. Apesar do que me deixa viver ou não do YouTube, não é o 100k, é o feedback dos vídeos. Portanto, acho que um gajo vai começar a rasgar camisolas todos os vídeos. É uma boa opção. É basicamente isso, pessoal. Fiquem bem daqui para o Ultimate. Espero sinceramente que tenham gostado. Já sabem, like e favorito. Partilhem com os vossos amigos. E... Fui!